Música Enquanto você pouco se importa comigo Eu faço de tudo querendo te dar Tudo de mim porque eu te amo, essa é a verdade E dói demais ter de você apenas amizade Vem pra mim, faço tudo que você quiser Me abraça dizendo que também quer Vem modificar alguns minutos, não negue Vem pra mim, assim a vida terá mais sentido É impossível amar e ser amigo Será que você não percebe? Música Enquanto você desfila pela cidade Ao lado de outro sorrindo pra vida Não vê que o ciúme me queima por dentro Não vê essa dor no meu rosto, não vê O que fazer se eu te amo, essa é a verdade E dói demais ter de você apenas amizade Vem pra mim, faço tudo que você quiser Me abraça dizendo que também quer Vem modificar alguns minutos, não negue Vem pra mim, assim a vida terá mais sentido É impossível amar e ser amigo É impossível amar e ser amigo Será que você não percebe? Vem pra mim, vem pra mim Vem pra mim, faça tudo que você quiser Eu vou te dar Amém Eu vou te dar